Mais um novo dia, esse vídeo aqui vai ser mais de organização da Kombi, pra depois a gente começar a batalhar, vou ver se eu consigo vender hoje, não tô com cabeça não, tô meio abalado ainda, vocês não vêm ao caso e não me pergunte porquê. Então pessoal, estou aqui em Ponta Verde e tô procurando a agência do Mercado Livre, porque o que acontece quando a gente é viajante, como a gente não, não vou virar direito, não quero, não vou virar direita não, não quero virar, e como funciona? Quando a gente é viajante, vou virar, vai, para de deixar o saco, nós não temos endereço fixo, daí o que acontece? A gente tem que mandar chegar as mercadorias na agência do Mercado Livre, e eu tenho que passar no correio também uma informação pra vocês, que eu tenho assinatura da Agopro, e o que acontece? E o que acontece daí, eu posso trocar duas câmeras por ano, como a minha Hero 8 estragou, não tá reconhecendo bateria, eu liguei com eles, tentaram consertar, em 300 metros, vira à esquerda na praça Engenheiro Aloísio Freitas Melvo, rua Carlos Tenório. Tá bom, e daí, nossa, que estreito, hein? Caraco, deixa eu dar uma aceleradinha, que que estreito, o que acontece? Daí eles vão trocar a minha GoPro Hero 8, vou mandar pelo correio agora, com o correio reverso, uma coisa assim, Mas tem que achar uma papelaria, pra comprar uma fita pra encaixar a caixa E o que que acontece? Eu fui ali no Multicoisas, eu passei ali perto da, lá em Jaraguá, lá na Pajussara, na verdade, uma coisa que vende embalagem, tava, tava a 5 reais, daí eu fui aqui no Multicoisas, que vende um monte de coisa, tava 15 reais, 3 vezes mais caro o Multicoisas, isso é doido! Mas vamos lá, foco, primeira agência do Mercado Livre, pegar meu motor, aqui é a escola, aqui é tenso, hora de escola, pegar o motor, tomando que seja fechado, né? Aqui nem sei que horas são, e depois a gente vai procurar o Correios, e tomara que o Correios não feche pro almoço, né? Vamos lá! E assim, estão conhecendo um pouquinho as ruas transversais aqui da Ponta Verde. 600 metros! Vamos ver se eu acho uma papelaria mais barata, né? Pagar 15 reais uma fita. Por que ele me fez entrar aqui, então? Nossa! Ah, vamos entrar por aqui mesmo? Praça Luiz de Freitas Melo. Agora eu vou pegar... Tô perdidinho. Vire à direita na rua Luiz Campos Teixeira. Não é, essa é a outra. Papelaria é nada. 400 metros, um minuto. E me falaram que é uma portinha, você tem que bater na portinha. Acho que é aqui. Em 300 metros, vire à esquerda depois de Croc S, Salão de Festas, à esquerda, para a Rua Geraldo Quatoria Scioli. Beleza, obrigado. Vamos que vamos. Ai, meu santo Benedito. Toma, pessoal, que chegou a mostrar pra vocês. E é isso aí, família. E aí, chefe, beleza? Beleza? É isso aí, já consegui pegar o Mercador do Mercador do Itaquio, o motorzinho. Já peguei uma fita dele, já fiz papel quarto pra enviar a GoPro. Agora a nossa missão é encontrar o Correios. Ele me falou que eu vou passar o Unicompras no edifício Smart. Lá possivelmente tem Correios. Mas vou colocar no GPS. Eu vou Tana, GoPro. Por exemplo, a garantia cobriu a Hero 8. Tá aqui, vou mandar pro Correio Logística Reversa, né? Assim que eu postar, eles vão mandar pra mim a Hero 10. Prometeram, vamos ver. Acompanha os episódios e vamos ver se vai ter a Hero 10. Falou que como que a Hero 8 tá defasada, não tem mais no mercado. Eles vão mandar a Hero 10. De graça e com a bateria, aquela bateria mais forte, Enduro. Bateria Enduro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consegui, pessoal. Já postei a GoPro na Logística Reversa, de Sedex Reversa, alguma coisa assim. E uma coisa interessante também pra vocês que viajam e não tem neles físicos que nem eu. Vocês podem ir numa gente de Correio aqui só numa Sio Shop e outro lugar. Se chama Posta Restante. Daí você manda entregar a sua mercadoria, a sua carta, alguma coisa, o endereço do Correio. Depois você vai lá retirar. Posta Restante. Interessante, né? Agora vamos voltar que eu vou instalar o motor climatizador, ver se vem tudo bem. Tá aqui, ó. E vamos pela Orla, vamos pela Ponta Verde, mostrar um pouquinho a Ponta Verde pra vocês. A cadeira de tirar fotos, essas coisinhas assim, beleza? E daí chegando na coma, a gente vai, o vizinho tá fazendo comida. Eu vou mostrar o vizinho que chegou com o Mário Bloss. Eu conheci eles há mais de, bem no início, a gente saiu do Espírito Santo. A gente conheceu eles. Já estão aqui. E eles vão fazer almoço pra uma maconada pra gente. E é isso aí. Daí vou montar o motor climatizador. E possivelmente, pessoal, eu não sei se hoje, eu vou vender. Porque o episódio anterior foi um fracasso. R$ 20,00 de venda. Mas foco, fé, determinação sempre. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. E aqui é a famosa Ponta Verde. Caramba! Vamos lá pro que ir lá. E aqui tem as piscinas naturais. Olha o farol. Que top! Olha isso aí. Olha as piscinas. Olha lá o pessoal com os barquinhos, ó. Lá que o pessoal vai mergulhar e passa os passeios em um dos locais, ó. Tá vendo? Um monte de barquinho. E lá é o famoso farol que dá pra ir caminhando, olha lá. Na maré baixa. Olha que gostoso. Que massa! Essa aqui é a Ponta Verde, olha. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Caraca! Agora vamos caminhar um pouquinho cá, na hora, mostrar a ordem pra vocês. E aqui tem ciclovia. Bem bacana, hein? Na verdade, esse canto de cá, porque eu acho que o marco dos corais... É depois dessa curva aqui, ó. O marco dos corais. E aqui... As piscinas naturais são melhores que as piscinas naturais do outro lado. Doideira! Gostei daqui, hein? Cara, que lindo, hein? Meio de seis. E aqui que o pessoal caminha pra ir lá no farol. Mas tá vazio, hoje é segunda-feira, né? Que top! Ó, ciclovia. Se eu não me engano, essa ciclovia vai até Jaraguá. Bastante barraquinha de praia, quiosque. Que top! Aqui tem bastante policiamento. Polícia civil de Alagoas. Aqui tem muito policiamento. E uma coisa interessante, pessoal, nessa região aqui da Pajussara, Jaraguá... Aqui não tem assalto. Aqui pode ter furto. Se você bobear, eles furtam. Mas asfalto, assalto, não tem não. Olha aqui, ó. Esse daqui é o marco... Acho que é o marco dos corais. O marco dos corais. Fica atrás pra que essa caixa. Se você colocar essa caixa atrás, senão nós vamos ficar vendo a caixa. Tomar que a caixa não cai, né? Pronto. Melhorou, né? Buenas tardes. Buenas tardes. Aqui, ó. Aqui é o marco dos corais. Que lindo. Que lindo. E a maré tá baixa agora. E a maré tá baixa agora. Olha essa obra. Olha que bonito esse mar. Massa e ó. Ó, é espetáculo, tá vendo? Conseguem ver? Tá aqui, ó. Bicicletário. Olha aqui, ó. Olha isso que lindo. O farol tá lá, ó. Aqui é o canto pra tirar foto. Que água linda. A maré tá subindo. Que espetáculo. Que espetáculo. E aqui tem uma ponte metálica. A ponte metálica. E aqui é o negóciozinho pra travar a bicicleta. Bonito, hein? E acho que merece uma foto aqui, hein? Merece uma foto. Agora, pessoal, vamos sair aqui da Marcos dos Corais. Vamos lá pra onde tá a Kombi. Que deve tá pertinho também. Não lembro. E outro conselho do Roger pra quem viaja. Bicicleta é vida, pessoal. Ó o rolezão que eu fiz hoje. Fui no Correio. Fui no Mercado Livre. Cara, tudo de bicicleta. Tranquilamente. Agora, bora, vamos andar corretamente. Pegar a ciclovia, né? Vamos lá. E comenta aí, pessoal. Vocês querem que eu faça uma gravação de toda a ciclovia da orla aqui de Maceió? Eu pego lá no comecinho em Jaraguá. E vou até acabar. Ó, seria um rolê bacana, hein? Comenta aí. Vocês querem que eu faça isso? Tem a parte verde. É pra... Olha que interessante. Aqui é a ciclovia. Essa parte verde aqui é de caminhada. Ó. De skate, caminhada, carrinho de bebê. Tá vendo aqui na beiranda? E patins. Que massa! E aqui já começam as partes turísticas. Aqui, ó. Essa primeira aqui. Eu Amo Maceió. Eu Amo Maceió. E aqui começam aquelas esculturas. Aqui também começam aquelas esculturas. O pessoal gosta de tirar foto. Aqui é uma escultura dos corais. Quem assistiu um episódio que eu vi em Antigamé aqui, ó. Dos corais. Vai ver... Que eu tirei foto de tudo isso aqui. E um pouquinho mais pra frente vai estar a cadeira gigante de Maceió. E todo mundo gosta de tirar foto. Aí, tá vendo? É pra caminhar na coisa verde. O povo quer caminhar na ciclovia. Bibi, 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 bibi. Olá. É turista. Porque eu vejo agora. Eu tenho que falar espanhol. Porque aqui tem muito gringo. Muito argentino, cheleno, uruguaio. O povo hispânico. Pense no lugar bonito, hein, pessoal. Ó. Tiazinha atravessou na ciclovia e nem olhou pros lados. Depois é atropelado. Ah, aqui é perigoso. Aqui é afogamento. Aqui, ó. Aqui tem outro. É uma janela. Bacana. Ali tem um barco pra você tirar foto. Uns coisinhos de sombra. E a cadeira é ali, ó. Cadeira gigante de massa, aí, ó. E tem até fila pra tirar. E deve tá quente, hein. Ó. E uma coisa interessante ali. Eu gravei vez passada também. Não vou gravar agora. É tipo, um tiozinho, ele tem uma escadinha. Ele fica ali emprestando a escada pros pessoal subirem na cadeira. E ele cobra, assim, 10 reais pra tirar foto da pessoa. A pessoa dá 10 reais pra ele, 5 reais. Ele pega o celular da pessoa e tira 10 fotos. E ele já acostumou com o esquema de foto que tem que tirar, entendeu? Ué, acabou a ciclovia aqui. Aqui acabou a ciclovia. Botaram do outro lado. Acho que aqui acabou a ciclovia, pessoal. Vou reformar alguma coisa. É, aqui não tem mais ciclovia, não. Tá a volta ali, ó. A almirante tá mandaré. Tá a volta aqui, a ciclovia. Deve ser alguma reforma aqui, ó. Vamos pela ciclovia. E uma coisa interessante que o pessoal não entende que é ciclovia. Olha lá. Mas aqui tá de boa, dá pra passar. Bibi, 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 bibi. Que bonita. Aqui tem outro banheiro. Com chuveiro. Banheiro público com chuveiro. Cara. Nossa, ali tem... Aqui já começa... Ah, tem um canoa aqui. Pombinha, pombinha. Maceió. Que lugar bonito. Olha aqui como essas castanheiras, olha. Ai, ai, fresco. Barraca da Maria, drinks. Barraca do Vitinho. Praeira Beach. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Gal, já tem... Aqui hoje tem bastante pessoas do sul também. Boa tarde. Samba Beach. Olha que massa lá, tiazinha loirinha lá. De bike. E filmando, é esse turista, ó. E aqui na frente, pessoal, aqui tem um pavilhão e vou mostrar pra vocês no outro episódio ou mais tarde. Aqui tem um pavilhão de artesanato e galpão, tem um shopping de artesanato e as feirinhas de artesanato. Aqui, ó. Aqui eu acho que é o pavilhão de artesanato. E na frente, eu vi de longe, tem um shopping de artesanato. Muita coisa aqui. Eu vi aqui alguma coisa de shopping de artesanato aqui na frente. Mas eu vou dar uma volta aqui pra vocês e mostrar essa parte. Ali tem... Ah, aqui é o chuveiro nosso. Já chegamos em casa, já. Aqui, ó. Aqui já é o nosso chuveiro. Curulipe. Aqui já é o food truck. Aqui é a nossa praia. Aqui já é o quintal de praia. Minha caixinha tá aqui. Chegamos. A combinha tá ali e a raninha tá na combi também, que a rana é super comportada. E vamos... Opa, tapa não. Apertou. Aqui, ó. Já dei a bicicleta com os vizinhos. A bicicleta que eu tinha comprado pra Lolo. E aí, vizinho? Tá pronto o rango? Tá pronto. Tô gravando, hein? Tá gravando? Tô. Aí, pessoal, combi o Mario Bloss. Cadê o Mario? Tá trabalhando? Foi pegar a água. Pegar a água? Hoje o almoço é por conta dela. Vamos ver que ela aprontou hoje, ó. Meu carrinho, ó. Olha o carrinho. Olha o carrinho que ele ganhou. Olha lá. Ele anda e daí ele bate. Olha que massa. Anda aqui fora com ele. Vamos ver. Ele pode... Também dá pra puxar pra uma cordinha. Olha lá. Ele fica batendo. Chegamos, família. E agora vamos ver... Tô sem faca. Olha que não dá. Vamos ver se chegou tudo bem. Meu motorzinho no climatizador. Esperar o sol baixar. É bom montar isso daqui, hein? Caramba, olha aqui. Chegou a palha. A palha parece que é grossa. Uma palhona. O motorzinho tem que trocar. E meu bebê. Igualzinho, cara. 12 volts. Agora sim. Agora, esperar abaixar o sol, trocar e já era. Paguei 200 reais praticamente com taxa de entrega. A bombinha de água. E a palha. A palha, tô achando que a palha vem larga. Mas eu pensei que a mulher vai dar certo. Porque se não me engano é porque ela tá achatada. É porque tá achatada. Olha que palhona. Vamos ver. Ah, tá se facando. Não sei muito se a palha dá palha não. Mas vamos ver depois. A gente troca a palha. É isso aí, pessoal. Chegou. Agora é só montar. E dormir fresquinho. Obrigado, senhor. E essa palha aqui eu acho que não é de boa qualidade não. Acho que a palha minha que tá na Kombi é melhor. Agora vamos tentar arrumar. Acho que vou tentar arrumar esse daqui, ó. Trocar da maquininha. Agora é de tarde. Depois quando o sol baixar eu troco em cima. E agora eu tenho que tirar toda essa bagunça daqui. Tampalossa. Que estamos já vendo tudo isso daqui. Pra ter acesso ao motorzinho. Pra trocar o motorzinho. Pra poder mandar água pra cima. Então vamos lá. Mexer com isso aqui. Que dá um trabalho abençoado. Vamos lá. Foco pra determinação. Primeiro trocar esse motorzinho aqui, ó. Depois trocar a parte de cima e ter um climatizador top. E olha aqui, família. Raninha novamente entrando no fio. Toda assanhada. O cachorro do tamanho dela, ó. O que você faz com a cachorra lá, ó. Tá toda, toda, ó. Ó, 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 ó. E esse pega, hein. E aí, outra coisa, família. Eu ia arrumar o climatizador dentro. Trocar a bombinha. Mas acontece que... Eu não tô achando minha chavinha 10. Eu tenho um jogo de 10. Chave completa. Tinha duas chaves 10. Mas vou usando pra desaparafusar o todo. Essas coisas assim. Acabei não guardando no lugar certo. E desapareceu a chavinha 10. Então eu não vou conseguir ligar. A maquininha hoje. A não ser que quando a Kombi Mario Bros. chegar, ele tiver uma chavinha 10 e emprestar. Agora eu vou fazer o quê? Eu não vou gravar pra vocês. Você já sabe. Eu vou subir e vou trocar o motor do climatizador com o novo. E vamos testar, ver se é bom. Eu não vou mostrar como que troca essas coisas. Porque eu já troquei, já limpei. Já mostrei pra vocês episódios anteriores. Beleza? Bora lá. Vamos ver se vai funcionar agora. Hora da verdade. Abre tudo. Será que vai tá forte? Agora sim. Ó. Agora sim. Agora é pra eu trocar a palha. E depois arrumar o motorzinho. O que acontece, pessoal? A palha, a palha velha é essa daqui, ó. Tá toda encardida. Mas eu acho que a palha nova... Ah não, é que vem achatada. É a mesma palha. É a mesma palha de qualidade, né? Mas vai dar certinho. Deixa eu ver. Tá. Eu achei que a palha era muito grande, mas não é não. Parece que foi muito certinho. É a mesma palha. Aí, ó. Acertou a palha nova. Eu vou dar uma modificada nela. Colocar um cheirinho. Vou modificar ela e colocar lá em cima. Deu certo. Aí, ó. Tá prontinho. Coloquei a palha... A cor da palha velha é a palha nova. E coloquei um pouquinho de pinho sol. Agora bora encaixar lá em cima. Oito horas da noite. Nossa, que trabalho deu trocar o motor do climatizador. Trocar a bombinha. Meu Deus do céu. Diga, vizinho. Tá tô olhando pro mar. Você é o que? É presente? Não, é. Filho de cabelo. Ah, filho de cabelo. Achei que era presente. É uma banha. Já almocei na casa deles. Aí, esposa dele fez... Clá, pioca, né? É. Clá, pioca. Lante lá. Você que lá. A gente come bem. A quem come bem. E outra coisa. Posso contar que vocês vão ganhar comida? Pode. Almoço do restaurante aqui do lado. Vem conversar, né? Perguntou aqui no final do restaurante. Eles fecham. E sobra muita comida, né? Resto de prato. Resto de restaurante. E aceitaria. Aí, como todo bom viajante. Você dá um pouquinho pra mim também? Claro. Ofereceu pra vocês. A gente divide a comunidade. Sim, cara. Imagina. Coisa boa. Coisa boa. E outra coisa. Eu dei a biscretinha pro filho dele. Aquela média que... Que eu comprei pra Lolo. Que a Lolo não gostou. E... E daí ele pensou com... Com... Olha, não é? É um cara que mora na rua aqui. Um amigo que usa essas drogas assim. Já faz umas duas horas já. Mas vai ser rapidinho. Ele volta. Espero... Será que ele vai trazer a bicicleta? Cara, seu filho vai matar você, hein? Não vai nada. Vai trazer de volta. Eu vou atrás dele. Ah, você vai morrer aí. Não, acho que logo ele chega. Então acompanha, pessoal. No próximo episódio pergunta. Roger, será que entregaram a bicicleta? A dúvida que fica. E eu vou finalizar por aqui também, pessoal. Que tá uma zona aqui, ó. Isso aqui é outra coisa que eu encontrei no lixo, ó. Lá no francês. Tava tudo estourado. Já arrumei. Funcionando certinho. Climatizador tá ok. Tem que colocar tudo pra carregar. Arrumar essa bagunça aqui. E... Já era. Então, até o próximo episódio. E, consequentemente, hoje não vai ter vendas. Fui.